Se fosse pra campeonato era pra cartão amarelo E é perigosa, perigo para a meta de Humberto, vamos ver quem bate Tem invasão de gramado, tem invasão de gramado Vamos ver a cobrança, é perigosa, é frontal a meta de Humberto, tô sentindo o cheiro do gol Eita, tá tendo invasão de gramado, tá tendo invasão de gramado Vamos ver o Chico, vamos ver o Chico, olha a falta, esparma Humberto na ponta do dedo Esparma Humberto na ponta do dedo de mão trocada esse canteio Esse canteio para o time de azul, vai levantar na boca do gol A zaga tenta cortar, vai levantar, tenta tabela, vai cozinhando o galo, evita a saída Vai tentar cruzar, chega a zaga do time de vermelho, bate cabeça, chega a zaga Tentando o gol de empate, mas não passa no meio de campo Chega, time de azul tá com mais volume, limpou, olha o abençoado da Renata Limpou, olha o gol, Humberto defende com as pernas De novo, time de azul, tá no bombardeio O abençoado, corta a zaga, agora vai uma contra-ataque, recupera o time de azul Olha o gol, olha o gol, Humberto pega Agora o professor recebe trabalhar a jogada Ultrapassa a meta do gramado, recebe o Andy Modelinho na ponta direita Marcação de quatro, marcação de quatro, marcação de quatro no dá Recupera o time de vermelho com o toque de mão do outro abençoado da Renata É o irmão jogando contra o outro Cabo lateral, Birubiro resolve ajudar na composição da jogada Vai soltar a bola para alguém O professor resolve trabalhar a jogada, recupera Já perdeu a bola, chega Manduel, ex-cabeça branca Birubiro vai colocar alguém na cara do gol Invadiu a área, na trave E é gol 3 a 1 para o time de azul Ele comemora abraçado com seus corpos É o Chiquinho, é? É o Chiquinho ou Chiquinho? Chiquinho de novo, é o segundo gol dele Chiquinho faz 3 a 1 E a bola no campo de defesa O professor recebe trabalhar a bola com os seus alunos Domina na metade do gramado do José José escapa do primeiro Tentando o gol de honra Diminuindo o marcador para 3 a 2, lateral Vai todo para o ataque de time de azul Gente, aquieta com essa bola aí, meu povo Lavar o time de azul Aquieta essa bola, meu povo Quando chegar a vez de vocês É a vez de vocês Afasta a zaga Vamos ter substituição daqui a pouco também Vamos ter mais uma substituição Vamos ter mais uma substituição José do Antônio José Sai, entra o Ricardo Sai, entra o modelinho E entra Daniel Lavar o time de azul Vitor da Renata, o abençoado Recupera o time de azul Pisa da bola e domina Tem jogador do teu lado Trabalha, ele chama A responsabilidade nas costas Tira a defesa Ora o abençoado da Renata Tentando penetrar Chega o irmão dele Ora o abençoado E o Humberto pega Com preguiça e tudo Ele vai defender Bola já no campo de defesa Biro, Biro Vai colocar alguém De vermelho na cara do gol Domina o abençoado Perdeu a bola Chega o abençoado E corta Vai cobrar o lateral O time Já está tendo invasão de gramado Já está tendo invasão de gramado Aquieta essa bola, meu povo Desce o time de vermelho Lateral para eles Vem se cobrar E já cobra Já tenta diminuir Ora o Javi Ora o Javi cortando de novo E o Manoel Esse cabeça branca corta Lá vai Vamos ver o Javi Ele corta Ele dá aula Ora o Javi dando aula, Mayera Ora o Javi dando aula de marcação Javi de novo Javi neles Corta, Manoel Ora o goleiro e pega E já manda para a meta do gramado Está sozinho meu filho Está sozinho o Tiquinho Está sozinho o Tiquinho Bate no goleiro Vai sair o combate Tudo tiro de meta E o tiro E o tiro de meta vai ser cobrado No campo de defesa O abençoado da Renata domina Domina, bota na metade O gramado tenta a penetração A zaga corta Recupera no meio Chega novamente a zaga Do time de Viver E ele faz o giro Isso aí acabou ajeitando o jogo Vamos Beto Bota no Biro, Biro Bota no Biro, Biro Bota na cara de alguém Alguém na cara do gol Outra passa a meta do gramado Vai botar alguém na cara do gol Ele quer botar a bola no Daniel Mas o Daniel não aparece Limpou Vai bater Ajeitou Limpou Chega a marcação Chega a marcação Olha o Javi Javi neles Javi no corte de novo Agora o time de Viver A bola bate Recebe Manoel Lavar o filho do velho da lancha Faz o teu Girou Pode pintar um golaço Abriu Chega a zaga para cortar Olha o pé de ganho no campo de defesa Tira a zaga Lenda a vantagem Pode pintar o quarto gol Pode virar a goleada Chega a marcação E afasta acabar com a brincadeira Do escanteio Vamos ver o escanteio Vamos ver o escanteio Escanteio pela ponta direita O Humberto está com preguiça O Humberto está com preguiça Vai levantar Toca curtinho Recebe Teu ouvido O abençoado da Renata do lado Bota na linha de fundo Toca na lateral A defesa está toda retrancada O filho do velho da lancha corta Ravi está do lado Ravi está do lado Ravi também joga Filho do velho da lancha Isso é do escanteio De graça para o time de vermelho Birubiru vai colocar alguém Na cara do gol do time de vermelho Boto Recebe Olha o Daniel Corta o Manuel Recupera o time de vermelho Birubiru Vai tentar cruzar Limpo Escapa de um Vai botar alguém na cara do gol Recebe Tapa de pilha Paulo da Renata Marcelo Iriarão Aquela essa bola Meu povo Aquela essa bola Tem bola rolando Birubiru Vai colocar alguém na cara do gol Mas foi para fora Gol do treinador O treinador resolve dar uma forcinha para o time de vermelho Fazendo o segundo gol 3 a 2 E no campo de defesa Tenta na metade do gramado O Manuel O ex-cabeça branca Recupera Tenta o gol de empate Já ultrapassa a metade do gramado O Daniel Chega Chega Javi de novo Chega Javi E a Mayara Só orgulhando do seu mais velho E já está na metade do gramado Desce o time de azul Já cortou o time de vermelho Já chegou a bola Domina no campo de defesa Vai tentar o abençoado da Renata Sede o lateral Saiu o combo ali todo E terminou Vamos bater pênaltis agora Vamos bater pênaltis Agora vamos bater pênaltis Vamos ver cobrança de pênaltis Vamos ver quem bate Javi Pega o goleiro na trave Ele não é não Não passou nada por ele hoje Não passou nada Só o gol O Ender Modelinho Para modelo ver Para modelo ver Ei, bora parar de bagulho Organiza aí O Ender Modelinho Pode soltar o fuzil Sai daí meu povo Não está parando não E é gol azul A Francinelli Quer ver esse gol A dona modelo Ele vai comemorar Com a Modelinho Isaline Sua irmã Agora é Manuel O filho do velho da lancha Esse cabeça branca Oi? Ah sim Lá vai Na trave Eita Os mereiros estão pipocando Olha o gol Pega o goleiro 151 Pega o goleiro É o Chiquinho Autor de dois gols Chiquinho Autor de dois gols Correu Ele contra o Beto O Beto está com preguiça E é gol Ele está mesmo Tomou Tomou mais um Paulo 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 da Renata Na cobrança Para Rosemary Paulo Para Renata Sua mãe Vai autorizar O árbitro Paulo da Renata Bateu Pega o goleiro Ele se estica Todo Vamos ver O que bate Vai ajeitar a bola Já está levando o nome de pipoqueiro Pode fazer E o goleiro Esparma de mão trocada Não pipoca não Daniel Não pipoca Daniel Está chamando todo mundo de pipoqueiro Não pipoca Daniel Você não vai levar o nome de pipoqueiro Daniel contra o goleiro Para fora Está explicado Não precisa nem dizer nada Nem pensei em dizer nada Eles olabora Manda lá na avenida Foi o serafim Nova começa para o time de azul Vamos ver quem bate Vai de pé na esquerda Vai de pé na esquerda Autoriza Bateu de esquerda Opa Tem que mandar repetir Tem que mandar repetir Tem que mandar repetir Isso é manipulação de resultado Isso é manipulação de resultado Isso aí é esquema de apostas Não é não? Isso é esquema de apostas Sabia? Vai Jonathan Vai Jonathan Ó Jonathan A Kátia está vendo E o teu pai também Pra Kátia e o teu pai Pra Kátia A Kátia quer ver esse gol Natiz palma o goleiro para fora Agora é o abençoado da Renata Deixa eu ver se é ele Pra Renata abençoado, Victor Pra Renata abençoado Pra Roró Kátia Bateu Pra fora De bico Agora Agora é o dos óculos É só o último É só o último É o dos óculos É só o último Vai bater Não, tu já bateu Tu já bateu Tu já bateu Tu já fez o teu Tu já fez o teu Bateu Olha o de óculos Bateu Na trave Bateu no pé da trave Vamos ver quem bate Vamos ver quem bate Autorizado Ele contra o Beto É mais de perto E é gol Tá passando tudo Do goleiro Humberto Que é cumprimentado Vamos ver quem é que bate Vamos ver que os goleiros Ficam por último É pra Renata abençoado É pra Renata Pra vovó Kátia É pra vovó Kátia abençoado Pra mamãe Renata Amarra a chuteira Amarra a chuteira Já já o filho do Jame Está batendo Um pênalti Vou dar sorte pra ele Pra Renata Pra Renata É gol O abençoado da Renata Faz o dele O irmão do Beto E é cumprimentado Pela galera Marcelo O Iriarão Marcelo O Iriarão Marcelo O Iriarão Marcelo O Iriarão Espalma Humberto Quem bateu O goleiro agora Qual o nome desse aqui Qual o nome dele João Pedro João Pedro João Pedro contra o goleiro Bateu no meio do gol Ele recuou para o goleiro Quem agora Quem agora Esquerdinha na cobrança Esquerdinha na cobrança Qual o nome do esquerdinha meu povo Gabriel Esquerdinha O Humberto vai pegar gol do esquerdinha Ia acontecer Gabriel Esquerdinha Bateu lá no L E agora Quem são Biro Biro Agora é goleiro contra goleiro É goleiro contra goleiro Humberto contra o goleiro Lá vai o Humberto Olha Olha o que que ele faz Mandou lá no parque infantil Mandou lá no parque infantil Aqui é o Paulo da Renata Ei Biro Biro Acho que aí foi para bagunçar Sabia? Bateu para bagunçar Bateu para bagunçar Qual o nome do goleiro? Ícaro Ícaro contra o Humberto Ícaro contra o Humberto O Ícaro Ele bate em sério Ou vai bagunçar E é gol Acabou Relatório final Biro Biro Agora vamos embora Vamos embora já Agora foi bom Graças a Deus Eu fiz mais um trabalho Finalizamos com coletivo Muitos gols Até eu fiz gols também Tentei ajudar o time vermelho Mas é isso aí A continuidade do trabalho O time de vermelho Não quer fazer Tu faz né Não quer Aí eu tive que entrar para ajudar Para dar um Para dar no caso Não é nem uma manzinha Um pezinho É um pezinho E agradecer pelo trabalho Que foi feito hoje Terça-feira tem mais Certo E daqui a pouco Tem vídeo do grupo Tem vídeo lá dos gols Certo Deu o que quiser Agora quem é? É o maior dos gols E eu vou embora Boa noite torcida P.O.S. Valeu Valeu Léo Filho Lá no Youtube A gente se encontra